Bom, outra rarefação do discurso do ponto de vista interno, o autor, o autor, gente, o autor, diz o Foucault, não entendido, é claro, como um indivíduo falante, por exemplo, não um indivíduo falante Michel Foucault com seu CPF, RG, os documentos lá da França, não. O autor que pronuncia ou escreve um texto, não esse autor falante que pronuncia ou escreve um texto, mas ele está entendendo o autor aqui como um princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência. Ai, meu Deus, o que é isso? O autor como agrupamento de um discurso? O autor como uma coerência? Sim, gente, não à toa que nós adjetivamos o nome dos autores. Para quê? Para falar justamente de uma coerência a partir daquilo que aquele autor representa. Então, por exemplo, essa sua análise, ela não é marxista. Ela não é marxista. Por quê? Porque você nem precisa citar uma obra específica do Marx. Basta você falar que ela não é marxista, que já vem todos aqueles enunciados que agrupam em torno do nome Marx, o que se tem por marxismo, não é? Então, o autor, de alguma forma, ele gera essa coerência, ele agrupa uma coerência. Ainda que o autor, às vezes, tenha sido incoerente, propositalmente incoerente, como Nietzsche, por exemplo, às vezes você fala, não sei se isso é Nietzscheano. O Nietzsche teve vários Nietzsche, mas você junta no Nietzsche e tenta agrupar ali alguma coisa, né? Inclusive, hoje em dia, nem se fala mais em marxista. Agora é marxiano. Mais uma pérola agora. Vai escrever um artigo? Escreve marxista. Se você escreveu um artigo, submete a uma revista ali. Submete a revista Marx e Sociedade, revista super marxista. Seu artigo é genial, mas você escreveu marxista, você não escreveu marxiano. A ordem do discurso agora diz que você vai escrever marxiano. Portanto, prestem atenção. Eu mesmo errei, peço desculpas. Não é uma obra marxista, é obra marxiana. Então é isso, gente. O autor como alguém que agrupa, de alguma forma, um conjunto de significações, certo? Fala, pessoal. Meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no DeLongas. Tchau.